Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite A Pelê Pobre Galá se apresentando pra mais um Passa a Passo Oi, turma! Hoje decidi fazer um peixe Gente, não vai ser frito, nem assado, nem cozido, tá? É um peixe da máquina E nem a máquina de lavar, tá bom? Diferente daquele que eu ensinei lá atrás, em 1930, lá atrás, lá atrás 1930 mesmo, foi quando eu comecei o meu canal, tá? Então, essa forma de fazer esse peixe, ela é mais simples do que aquela que eu fiz lá atrás, tá bom? Um peixe da mente Vocês sabem, né? Quando eu já começo a falar aqui é porque já tá pronto Já ficou um espetáculo Tudo, deixa eu compartilhar, se inscrever, dá like Gente, 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 ui! Então, então, você tem que ativar as notificações E vocês saberem tudo, tudo que eu mostro E olha, o YouTube aqui mudou algumas coisas aqui embaixo Mas, ó, canal de inscrição tá aí, like tá aí, tá tudo aí, tá? Então, dá like, compartilha, se inscreve, tá? Tô quase chegando a 100 minutos, falta pouco Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Tô aguardando por você Então, vamos ao passo a passo? Vamos? Vem! Olá, turma! Bom, hoje nós vamos fazer um peixe Olha que peixe lindo, que desenho maravilhoso Ah, no jeans Tá? Esse aqui é o tecido jeans Essa aqui é a manta R1 Eu vou adesivar aqui, ó, essa manta aqui com ferro quente Você coloca o ferro, espera um pouquinho e anda, tá? No tricoline, gente Apesar disso aqui ser um diz, mas bota no tricoline, tá bom? Pra você não queimar a sua peça Então, o fundo do meu peixinho vai ser esse azul marinho, tá? Já cortei aqui, ó Tem sempre que cortar tanto a manta Quanto o tecido maior que o seu molde Gente, esse molde aqui ainda não está disponível em caderno Mas eu vou colocar ele nos meus grupos No WhatsApp, tá? E no Facebook Em foto Como eu digo, pra aqueles que me seguem Sempre terão as fotos dos meus projetos, tá bom? Agora, em breve, esse molde vai estar no caderno de molde Porque já está sendo confeccionado pelo artista gráfico, tá? Aí vão vir mais cinco ou seis cadernos de moldes Aguardem, tá? Então, olha só Vou adesivar, então, essa manta aqui no tecido Ah, esse peixinho, ele tem, ó 35 por 69, tá? Que é daqui, aqui, 69 Vou adesivar E já vou quiltar Pra gente poder trabalhar nele Bem, turma, adesivei, ó Tá preso Vim aqui com a régua, tá? Escolhi aqui uma parte, aqui, ó E fiz uma linha E essa linha a distância tem 4 centímetros Tá? 4 e 4 centímetros pra lá E 4 e 4 centímetros pra cá Vou pra máquina Gente, se vocês não quiserem que o ponto apareça Vocês coloquem o fundo azul marinho Tá bom? Se vocês quiserem que a linha apareça Aí vocês podem colocar um dourado Tá? Porque aí vai dar uma puxada Apesar de que essa parte aqui, ó Não vai aparecer, tá? Porque nós vamos fazer as escamas, ó Essa parte aqui Não vai aparecer o quilte Só vai aparecer o quilte Aqui e aqui Tá bom? Eu fiz vários quadrados De 10 por 10 Tá? Dobrei no meio Ó, dobrei no meio Fui no ferro E bati fazendo, ó Um triângulo Tá bom? Fiz várias Tô fazendo em amarelo e coral Pode ser que eu misture depois outras cores Eu não sei Tá? No momento eu só cortei mar, amarelo e coral Fiz um monte Porque eu vou fazer as escamas Que vão ficar aqui assim, ó Não sei se as escamas vão ficar assim Ou se as escamas vão ficar ao contrário Ainda não sei, tá? Vou ver se as escamas vão ficar assim, ó Depois eu venho intercalando, ó As outras escamas Tá bom? Mas vamos fazer uma coisa por parte Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever Dá like Tocar o sininho pra ativar as notificações E não esqueça, gente O botão de inscrições mudou, tá? O like Tudo mudou aí Dá uma olhadinha aí Pra vocês terem certeza Até que vocês têm que clicar Pra me acompanhar E já sabe Esse molde vai ficar disponível por 7 dias Nas minhas redes sociais E no meu WhatsApp Não sabe qual é? Acesse aqui embaixo Que tem o link que te remete direto Tá bom? Então vamos lá Vou passar aqui, ó Isso aqui, gente Gente, é um ponto reto Que você vai passar Tá? Se você tiver como sua máquina Regular o tamanho do ponto Não é a tensão da linha É o tamanho do ponto Você bota sempre um pouquinho maior Pra ficar um quilte Ou uma tela C Se você preferir Mais bonito Bem, turma Ó Já fiz aqui, ó Uma tela C Tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um desenho aqui dele, gente Porque eu preciso milimetrar aqui Aonde eu vou colocar As escamas Tá? Então eu vou fazer o desenho dele aqui no lápis mesmo Tá? No lápis aqui, ó E marcar aqui, ó Aonde que eu vou fazer Esse pedaço aqui, ó Que eu vou fazer de escama Esse pedaço aqui Ele tem, ó É... Trinta e três centímetros De escama, tá? Ó Pronto, gente Já desenhei ele aqui em volta Agora eu vou passar uma linha aqui, ó Tá? Pra eu saber aonde eu vou parar E onde eu vou começar A barbatana A barbatana não, né, gente? As escamas Tá? Porque esse peixe aqui não tem barbatana Ele só tem rabo Tá? Então é isso aqui, ó Aqui dentro que eu vou fazer as escamas Tá bom? Aqui depois eu faço uma boquinha Boto um olhinho E tá pronto, ó Vou passar uma linha aqui em volta, gente Simplesmente pra marcar o lado de cá Porque eu tô pensando em fazer ele Sem viés Tá? Se eu quiser fazer com viés Não vai ter problema nenhum Eu ter feito esse contorno Então eu vou pra máquina Fazer esse contorno aqui Bem, turma, ó Cortei faixas de quatro centímetros Que a gente precisa ter um acabamento bacana Tá? Aqui um pedaço de viés Que eu vou fazer esse acabamento aqui, ó Da cabecinha Eu vou colocar esse viés, ó Aqui, ó Tá? Porque depois eu vou vir casando Essas partezinhas aqui, ó Tá? Então primeiro eu vou colocar esse viés aqui Bem, turma Já quebrei a cabeça aqui pra fazer isso aqui Mas já, ó Já desmanchei Botei de novo Já desmanchei Vou deixar esse aqui Que eu coloquei Mas eu não sei se vou utilizar esse aqui, não Vou começar aqui pela cauda, tá? Coloquei aqui o viés Dobrei o viés aqui, ó Agora eu vou vir aqui Vou intercalar aqui, ó Porque tem que ser assim, ó E não assim, tá? Então eu vou vir aqui, ó Fiz uma linha aqui, ó De três centímetros daqui pra cá Três centímetros E vou colocar aqui, ó Não deixe o bico, gente Pegar aqui na dobra, tá? Ó E vou montar aqui Essa parte E vou vir aqui, ó A parte dobrada pra dentro, tá? Ó E vou vir aqui E passar uma costura Tô fazendo assim, gente Mas eu vou combinar isso aqui direitinho, tá? Ó E vou passar uma costura aqui Depois eu vou vir com a faixa, ó Direito com direito E vou passar aqui assim, ó Tá certo? Vamos ver se vai dar certo agora Então vou passar aqui, ó E cuidado aqui com a finalização aqui do tecido, tá? Pronto, turma Ó Aqui, ó Passei, ó Agora eu vou vir aqui Vou bater no ferro aqui Aí vou vir com a outra aqui, ó E compor Aqui, ó Aqui assim Aí depois vem com o outro Ó Passa uma costura aqui Aí vem com o outro, ó E faz a mesma coisa, ó Tá? Tem que botar umzinho aqui, ó Tá vendo? Ó Aí assim a gente vai andando Ó A gente vai andando, tá? Tem que colocar um aqui Pronto Certo? Aqui, turma Ó Tirar aqui pra vocês verem, ó Passei, ó Tá? Preguei Aí vim com a outra, ó Passei Dobrei Bati o ferro Aí venho aqui, ó De acordo com a marcação aqui, ó E vou compondo Aqui, ó Ó Ó Tá? Porque o outro vai vir aqui, ó Tá vendo? Ó Tá? Ó Essa aqui, gente É o meu limite Tá vendo? Ó Aí agora eu venho Passo Uma linha ali Tá vendo? E vou fazendo assim Ó Ó Agora vamos lá Direito com direito Com o pezinho de máquina Vamos pro ferro Bater e virar E assim vamos Até aqui em cima Gente, se isso aqui Vai ficar aqui Eu não sei, tá? Vocês sabem Que eu vou fazendo Igual louca Bem, então, ó Fiz aqui, ó Eu tinha marcado aqui em cima Não tinha? Mas eu tirei Gente, vou terminar um pouquinho Mais pra baixo Tá? Vou fazer outra fileira Aqui não Vou terminar aqui Uma fileira aqui Vou passar aqui, ó Vou passar aqui, então, agora Eu fiz o joelho aqui Com o direito do tecido Vou colocar em cima Ó Alfinetar E vai pra máquina Vocês vão passar Uma costura em cima Da costura De contorno Do peixe Deixando Gente, escolhe um lugar Pra vocês desvirar O peixe Tá? O lugar que seja Uma parte mais reta Acho que vai ser aqui, ó Vou deixar aqui, ó Pra poder desvirar o peixe Não Vou deixar aqui Não por causa Disso aqui, ó Vai ficar muito grosso Pra desvirar Então, eu vou botar Aqui embaixo Na cauda Vou botar aqui Mais ou menos, ó Uma abertura aqui Ou uma abertura aqui, ó Deixar pra desvirar Esse peixe Tá bom? Não pode ser uma coisa pequena, não Senão você vai forçar o tecido Na hora de passar Tá? Então, alfineta tudo E faz a costura Deixando a beiradinha Tá? Pronto, turma Já passei Volta Tá? Agora eu vou vir aqui Vou cortar com meio centímetro De distância Sendo que aqui, ó Onde eu deixei aberto, gente Eu vou cortar assim, ó Vou deixar aqui, ó Esse pedaço aqui, ó Deixa eu tirar aqui Esse pedaço grande aqui Que ele não me Não preciso dele Ó Aqui, ó E vou daqui pra lá Botar meio centímetro Ó Aqui a boquinha que eu fiz Meio centímetro também Tá? Ó E vou fazer isso Em torno dele Todinho Porque nós vamos Desvirar Gente, quem tiver Tesoura que faz picote Tá? Chamada tesoura de picotar Pode fazer esse trabalho Que eu tô fazendo aqui Com a tesoura Porque aí não vai precisar Fazer um zigue-zague Aqui na beirada Tá? Mas isso é só se você tiver Se tiver você corta Conforme eu tô cortando E depois você passa aqui, ó Um zigue-zague Que é pra quê? Pra reforçar se você quiser Também se não quiser Não precisa Porque nós vamos Rebater essa costura Do lado direito Tá? Ó Certo? Aqui no canto Você tem que dar Uma entradinha Sem cortar linha Tá? Ó Não corte muito rente, gente Porque a costura Pode soltar Tá? Olha só como é Que nosso peixe Já vai tomando forma Depois nós vamos Ter que fazer Vários piques Porque esse trabalho É um trabalho redondo, né? Ele não é um trabalho Quadrado Então nós vamos Precisar fazer Vários piques Para quando a gente Desvirar O trabalho Ficar Não ficar Enrugado Turma, deixa Compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Para ativar as notificações E vocês saberem Tudo, tudo Que eu posto, tá? Essa tesoura Que cansa a mão, gente Ó Aqui, ó Vou parar Aqui Ó Viu? Aqui ficou maior Tá vendo? Por que, gente? Porque na hora da gente Fazer esse acabamento Aqui, ó Pra dentro A gente trabalhando Com um pedaço maior De tecido Fica melhor Do que trabalhando Com essa beiradinha De nada, tá? Ó Certo? Agora vamos dar Os piques Que a gente Tem que dar Em volta Dele todinho Assim, ó Ó Aqui também Você dá os piques Pra poder Na hora que virar Pra dentro Ficar certinho Ó Sem pegar a linha Tá, gente? Ó Sem pegar a linha Vou dar Esse espique Todo E vou Desvirar Ele Aí, turma Tô desvirando Ó Tá? Ó Aqui, ó Aí aqui Como eu deixei Essa parte grande Ó Nós vamos colocar Aqui pra dentro Ó E vamos passar Aqui, ó Um pês-ponto Vamos pro ferro Ó Abrir tudo direitinho Puxar tudo direitinho Bonitinho E vamos pro ferro Bater Vou botar o olhinho Aqui E depois passar Uma costura Todinha aqui em volta Pra ficar bem bonito Já é? Então se fala Aí, gente Fala Foi fácil Foi fácil Não foi? Diz que foi Ah Foi espetáculo, né? Bem, o mais difícil É cortar os quadradinhos Depois dobrar Tudo direitinho Tá? Você pode dobrar Gente, em vez do jeito Que eu dobrei Vocês podem dobrar ele De ponta a ponta E depois dobrar de novo Pode ficar mais fácil De fazer Tá bom? Mas não deixa de passar Os quadradinhos não Pra facilitar na hora De costurar Tá? Não deixa de compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem Tudo, tudo Que eu posto Minhas redes sociais Estão aqui Esse peixe Vai ficar no meu Facebook E no meu WhatsApp Por sete dias Tá, gente? Em foto Tá? Quem quiser ele PDF Vai ter que esperar Um pouquinho Porque o editor gráfico Já está fazendo Os novos cadernos De moldes Demorou, gente Mas está saindo Quantos cadernos vão ser? Ainda não sei Mas Já está na confecção Os novos cadernos Pra quem gosta Dos meus moldes E em breve Vão ter novos moldes Aí dos meus trabalhos Em PDF Tá? De tamanho natural Pra você Fazer tudo que eu faço Tá bom? Então vamos ao que interessa Né? Para de lenga-lenga, Cláudia Para de lenga-lenga Olha o meu peixe Como é que ficou bonito Joga o anzol aí Joga o anzol Que eu vou pescar Eu vou Aí Gostando do meu peixe Gente, olha Chegou lá pra trás Olha Ficou um peixão Ficou a colorida Amarelo com coral Olha Olha, olha, olha Vai comer você Uh! Quem gostou da like Gente, dá um comentário aí Diz se gostou E já sabe Moldes no meu canal No meu canal não, gente Nas minhas redes sociais No Facebook E no meu WhatsApp Não sabe onde fica Não sabe onde fica Só clicar aqui embaixo Que tem links Que te remete direto Pro meu WhatsApp Pro meu Grupo Ah, grupo no Facebook Tá bom? Porque lá eu posso postar Essas fotos aqui E vocês, ó Tirarem, tá bom? Eu não posto Essas fotos, gente No Instagram Porque Ah, não sei Não sei, tá bom? É isso aí, gente Vou ficando por aqui Um beijo Molindo Do coraçãozinho De todos vocês Eu fui Mas eu valo